Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Tainá Batista, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje estarei trazendo pra vocês a diferença entre colostomia e ileostomia. Porque eu sei que tem muita gente na dúvida, eu vejo pelos comentários lá no Instagram, alguns aqui também no canal. Então, tem muita gente com essa dúvida, tem gente que pensa que é a mesma coisa, só muda o nome e não é, tá, gente? Então, tem alguma diferença e tudo bem, eu entendo a dúvida de vocês, porque eu me enganei por alguns, um ano e pouco, achando que eu tinha uma colostomia, mas na verdade eu tenho uma ileostomia. Então, tá tudo certo. É um tanto até quanto comum as pessoas confundirem entre uma e outra. Mas então, eu vou aqui esclarecer pra vocês qual é a diferença entre as duas, tá bom? Então, se você quer saber desse assunto, se você tem interesse nesse assunto, se você acha que é relevante essa explicação, já vai deixando o seu joinha, o seu likezinho e se inscrever no canal, caso você não for inscrito. E se você quiser me acompanhar no Instagram, vou deixar o arroba por aqui, tá bom? E vai ser muito bem-vindo. Tá bom? Vamos pro vídeo. Pra começar, o que é uma ostomia? Bom, gente, ostomia é um procedimento cirúrgico que se faz pra construir um novo trajeto pra saída de fezes ou urina, né? Porque existe a urostomia também. Então, a ostomia é isso. É um novo trajeto que é criado cirurgicamente pra eliminação de fezes ou urina. E o estômago, que muitas vezes eu falo aqui nos vídeos, as pessoas até entendem como estômago, como se eu estivesse falando estômago. Mas é estômago, é o nome que se dá pra essa abertura que fica aqui no nosso abdômen, tá? Onde o órgão fica exposto aqui pra fora. No meu caso, o intestino delgado, tá bom? Então, essa abertura aqui do órgão exposto se chama estômago. Então, vamos para as definições. Vou começar pela iliostomia, que é o que eu tenho. Iliostomia, gente, é essa abertura que é feita, né? O estômago, que fica aqui do lado direito e é feito mais especificamente ali no ilho, né? Que é o intestino delgado. Então, as fezes da iliostomia são mais líquidas, né? O que, curiosamente, a minha não é tão líquida assim. As minhas fezes, o que me levou até a me confundir, achando que eu tinha uma colostomia, que as minhas fezes, elas são mais pastosas, às vezes até com formato, né? E o meu médico disse que é porque eu consigo absorver a água, o meu organismo. E o que na iliostomia não acontece muito, já que nós não temos o intestino grosso e a absorção da água acontece no intestino grosso. Então, uma característica dela é que as fezes são mais líquidas. Então, a gente precisa tomar muita água, tá, gente? A gente precisa estar sempre se hidratando, porque isso pode ocasionar problemas renais sérios. Então, você que é iliostomizado, bora tomar água. Ela também pode ser temporária ou definitiva. E também a iliostomia, gente, ela trabalha muito. Tipo, praticamente todo o tempo ela tá ali trabalhando. Se você ingeriu alguma coisa, tá descendo, sabe? Então, é todo o tempo, tá ali no processo, né? Na função. Então, essas são as características de iliostomia. E aí, temos a colostomia, né? Que já é um pouco mais conhecida. Quando é um pouco desse assunto, as pessoas já ouviram falar, geralmente é sobre a colostomia, tá? Então, a colostomia, a diferença é que a abertura, ela é feita ali no colo, né? Ali no intestino grosso, por isso colostomia. E já a colostomia tem mais absorção da água, as fezes são mais densas, né? Tem mais consistência e ela também pode ser temporária ou definitiva, dependendo do caso, né? Da situação que levou a pessoa a fazer essa cirurgia. E existem quatro tipos de colostomia, que são ascendente, transessa, descendente e sigmoide. E cada uma delas, né? Dependendo da região da localização, elas podem alterar um pouco na consistência das séries. Então, pra vocês se localizarem melhor, eu vou deixar uma fotinho por aqui, tá? Pra vocês saberem a localização certinho. Mas a colostomia ascendente, ela fica no lado direito do intestino grosso e as fezes são líquidas. A colostomia transversa, entra ali o colo ascendente e o colo descendente. As fezes já são semilíquidas. E a colostomia descendente. A colostomia descendente é do lado esquerdo do intestino grosso. As fezes já são mais formadas, né? E tem a colostomia sigmoide, que é no colo sigmoide, em uma região ali mais baixa, como vocês estão vendo aqui na imagem. E as fezes no sigmoide já é mais formada, já são mais consistentes. Então, gente, essas são as diferenças, tá? Entre colostomia e iliostomia. E, ah, gente, sem esquecer também que existe a urostomia, tá? Que é onde é eliminado a urina. Mas aqui eu tô falando a diferença entre colostomia e iliostomia, que é o que as pessoas mais confundem. Então, eu espero que essas informações tenham sido úteis pra você, né? Porque tem muita gente que confunde, que deu uma colostomia. Pode achar que é uma iliostomia ou vice-versa, que geralmente acontece vice-versa. Que foi o meu caso. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você conhece alguém que vai passar por esse processo ou tem essa dúvida, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, tá bom? E espero vocês num próximo vídeo. Um beijo muito grande no coração de vocês. Deus abençoe.